Bom dia, meus amigos, bom dia, meus amores, bom dia, meus seguidores, bom dia! Alegria do Senhor é a nossa força, fazendo meu cafezinho da manhã, saudável, como vocês sabem. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, então pode comer pela manhã, sem medo de prejudicar a saúde de vocês. Vou fazer com uma tortinha, gente, de banana, o ovo, aveia, quinoa e chia. Tortinha rapidinho, tomar um café da manhã e ela é feita em banho-maria. Aqui o ovo está batido, gente, não precisa bater muito, não precisa misturar. Eu bato um pouquinho para tirar o cheiro do ovo, aquele cheiro de ovo cru, né? Aí eu bato um pouquinho ele assim, bato um pouquinho. Eu não coloco sal, porque eu não como sal, não gosto de sal. Aí eu vou separando, né? Separa aqui, ó. Vou colocar uma colher de aveia, uma colher de aveia. Não é que ela é rica em fibras, ó, fonte de fibra integral, 100% integral. Rica em fibras. Ela contém um pouco de glúten, se ela não contém glúten é orgânica, viu, gente? Não abusem dela, não, porque ela contém um pouco de glúten. Então, quem tem rejeição a glúten, você não pode comer ela, né? Ela não pode acrescentar ela. Quem tem problema de glúten, tem que acrescentar polvilho, tapioca, alguma coisa assim. Vou colocar um pouquinho de linhaça dourada, linhaça dourada, uma banana, uma banana, cortadinha rodelas, pode ser duas, né? Uma pra você fazer a papinha, desmanchar a papinha, machucadinha, e outra pra você acrescentar aqui, os pedacinhos. Então, a aveia é rica em complexo B, vitaminas, sais minerais, não tem açúcares, né? Essa aveia é integral. Ela não tem gorduras, ela não contém gorduras trans, e ela tem um pouco de fibra alimentar, né? Pouca, mas tem fibra alimentar, então é bom, né? Ela não tem muita fibra, mas tem pouca fibra, mas tem fibra alimentar. Melhor do que comer sem fibra, né, gente? Então, acrescentar a fibra alimentar da aveia, da aveia integral ao ovo misturado, ovo misturado, e vamos acrescentar uma banana machucadinha, né? Machucadinha. Nessa misturinha aqui pra fazermos a tortinha. Vou dar uma pausa pra machucar aqui, gente. E aguardar aí que eu volto logo, viu? Machucar a banana, e já vou voltar com a tortinha pronta, porque... Se eu for fazer passo a passo, machucar a banana, vocês sabem, machuca com garfo, né? Machuca com garfo, machucadinha. Corta os rodelinhos fininhos pra colocar dentro da tortinha. Põe em banho-maria. É feito em banho-maria. Põe em banho-maria. Então, quais são os ingredientes? Uma colher de aveia integral, uma colher de aveia integral, um ovo, linhaça dourada, uma banana machucadinha. Agora vamos partir pra fazer a tortinha, enquanto ela faz em banho-maria. Eu dou uma pausinha e a gente volta pra nos alimentarmos, tá bom, gente? Espere só um pouco, espere só um pouco, que eu tô arrumando aqui pra gente fazer o café da manhã legal, sabe? Sem necessidade de comer pão, tá bom, gente? Não podemos comer pão pela manhã, porque pão não faz bem a saúde, só massa, né? Não só faz engordar. Então, as frutas pela manhã e uma tortinha de fruta de banana com aveia. Mas não é rico em cálcio, em potássio, em vitamina C, é bom pra canha, pro cabelo, pra imunidade. Então, é uma boa forma de você se alimentar. E mamão vai facilitar também o trânsito intestinal, assim como a quinoa e a chia. Né, gente? Agora espere só um pouquinho, que eu vou pausar um pouquinho pra fazer a torta. Olha, gente, aqui está, a banhe-maria. O que eu machuquei agora? A banhe-maria, olha. Viu? Tá pronta. São cinco minutinhos pra fazer essa tortinha, a banhe-maria. Você pode espalhar o que quiser nela, manteiguinha por cima se quiser, a manteiguinha. Pode espalhar se quiser também, um pouquinho mais de chia, o que você quiser acrescentar nela aí. Então, eu tenho aqui e vou colocar um pratinho pra gente saborear. Vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo. Abre um pouquinho aqui, ó. Já está soltinha aqui, ó. Tá vendo? Soltinha, quentinha. Pronta, com a refeição rápida e saudável pela manhã, ó. Aqui, gente. Essa é a minha refeição da manhã, feita com ovo. Vou virar aqui um pouquinho. Pra quem tem, ó, está gostoso, ó. Um ovo. Delicioso. Um ovo. Um ovo. Misturado. Uma banana machucada. Uma banana cortada em rodelas, rodelinhas. Quinoa e chia. Você só faz misturar o ovo com a aveia. Ovo com a aveia. Aveia, o clé de aveia. A banana machucada. Machucadinha com o garfo. Fazer a papinha. Fazer a papinha. Mistura com o ovo. E pronto. E pronto. Em cima você decora com as rodelinhas de banana. Se quiser decorar. Não quiser. Coloca nem as rodelas. Eu coloco e gosto de decoradinho. Aqui tá a banana cortada em rodelas. Aqui tá a chia. E aqui não que acrescentei. E aqui é a massinha da aveia com o ovo. Pronto. Pra hoje é meu café da manhã. Vamos comer. Né? Vamos deliciar essa maravilha. E aí você está alimentado saudavelmente pela manhã sem necessidade de pão. Né, gente? Olha que delícia. Olha que delícia, gente. Olha aqui, ó. 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 Pouca massa. Mais fruta. Hum. Hum. Põe a manteiga ampla se você quiser. Viu? Uma manteiguinha. Aqui é uma bolinha de milho sem açúcar que eu faço. Viu? Depois eu ensino a passar pasta no molinho de milho no picador com a palha. É rapidinho. Mas hoje tá hoje isso aqui. É o meu café da manhã. E a alegria do Senhor é nossa força. Que Deus nos abençoe nos guarde. E um bom dia glorioso na presença do Senhor. Aqui estamos com um café da manhã saudável, rica em vitaminas do complexo B. Vitamina A, vitamina C. Fibras. Calcio, potássio, sem necessidade de comer pão. Saudável. Incrivelmente saudável e 100% integral com a aveia. Pronto, meus amores. Pra hoje é só. Fique com Jesus. Deus abençoe do barco. Curta o meu canal. Compartilhe. Dê um joinha. Faça crescer. Bate ali com suas amiguinhas, seus amiguinhos. Eles que são fitness. Que não comem pão pela manhã. Que não comem massa branca. Que não comem alimentos químicos pela manhã. Passo pra eles. Que Deus abençoe do barco. Que Deus abençoe do barco. E dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? É uma tortinha rápida. Vocês fazem 5 minutos, 5, 5, 10 minutos. No máximo 10 minutos. É menos tempo do que a padaria. É só. E é fácil. Não gasta quase nada. São ovo. Um ovo. Aveia. Banana. Um pouquinho de manteiga. Se quiser botar a canela. Pode também. Canelinha. Cravo. Canela. Dá um gosto especial também. Pra quem gosta. Eu às vezes coloco. Aqui tem quinoa, chia, ovo. Aveia. Banana. E é só partir pra alimentação saudável. Gostosa. Sem necessidade de comer. Pão branco. Bom dia meus amigos. Bom dia meus amores. Bom dia meus seguidores. Bom dia. Tchau. 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 Obrigado.